Olá, pessoa com útero, parceiro ou curioso. Tudo bem com você? Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre o DIU. O que você deveria saber sendo uma pessoa com interesse em implantá-lo, parceiro ou uma pessoa que quer aprender mais sobre isso. Eu coloquei muitas informações confiáveis e reuni nesse vídeo para te poupar tempo, trabalho e desgaste em acreditar em notícias falsas e depois descobrir que elas são falsas. Primeiramente, o que é o DIU? DIU é uma sigla que significa dispositivo intrauterino. E ele é um método contraceptivo, ou seja, é algo pensado para prevenir a gravidez. Assim como outros métodos, medicamentos anticoncepcionais, comportamentos, preservativos. O DIU tem formato de T e não previne DSTs ou ISTs, que são doenças sexuais transmissíveis e infecções sexuais transmissíveis. Apenas o preservativo, a camisinha, faz isso, seja em relação oral, vaginal ou anal. E quais os tipos de DIU disponíveis atualmente? Temos o DIU de cobre, que é feito de plástico e é revestido por cobre. O DIU de cobre produz efeitos anticoncepcionais através da reação bioquímica com o corpo. Ele libera pequenas quantidades de cobre no útero, causando algumas alterações no endométrio, que é a parede uterina. E também inflamação local. Essa reação torna o endométrio incompatível com a sobrevida dos espermatozoides, inibindo a entrada e a fertilização. O DIU de prata funciona da mesma maneira, só que ele, além de ser feito de plástico e ser coberto de cobre, ele também é coberto por prata. O DIU de cobre e o DIU de prata têm eficácia superior a 99% e duram de 5 a 10 anos. Também existe o DIU hormonal, e nessa categoria existem mais dois. E o DIU hormonal também é chamado de CIL, sistema intrauterino. E o DIU hormonal também é chamado de CIL, sistema intrauterino. Nele nós temos o DIU mirena, que é feito de plástico, mas o seu interior tem um armazenamento do hormônio progesterona, que é um hormônio que a gente já produz, mas que leva outro nome, no caso do que tá implantado no DIU. E o nome é Levonogerstrel. E o DIU quilina, que é basicamente a mesma coisa. Tem uma diferencinha, mas isso eu vou explicar mais pra frente. E ele é novo no mercado, ele tem mais ou menos um ano, e é da mesma empresa do DIU mirena, o hormônio é o mesmo. Então, o DIU hormonal produz efeito anticoncepcional, liberando continuamente hormônios, pra provocar alteração no muco cervical, alteração da motilidade das tubas uterinas, e alteração no endométrio, pra deixar ele menor e mais fino. O armazenamento interno do DIU quilina tem 19,5mg de hormônio, enquanto o DIU mirena tem 52mg de hormônio. O DIU mirena tem uma taxa de liberação diária de 20mg por dia, enquanto o quilina tem de apenas 17,5mg diárias. Isso nos primeiros 24 dias após a sua inserção, caindo pra até 15,3mg por dia. O DIU hormonal também tem eficácia superior a 99% e dura de 3 a 6 anos. Sobre valores agora. O modelo de cobre custa a partir de R$ 92,00. E o de prata, entre R$ 250,00 e R$ 400,00. Já com o hormonal, o custo fica entre R$ 600,00 e R$ 1.500,00. E você também tem que levar em consideração o valor do procedimento, e o médico ou sala operadora que você vai pagar, anestesia, caso você queira colocar. Apesar de não ser uma cirurgia, não há cortes nem nada do tipo, mas se você for colocar no centro cirúrgico, teria que pagar os médicos e também o anestesista. Se você for colocar em consultório, você vai ter que pagar o seu médico também. Além do custo do DIU. Então, leva isso em consideração. Eu posso consegui-lo de graça? Como e onde? Você pode conseguir tanto pelo seu convênio, não vai ser totalmente gratuito porque você já paga o convênio, mas dependendo do convênio, ele não cobre o DIU à parte, nem a aplicação. Então, liga pra checar se eles fazem isso, ou marca uma consulta com o seu ginecologista e pergunta pra ele. No meu caso, não foi cobrado. E o meu convênio é o Porto Seguro Cristal E, caso vocês queiram saber, e se for o mesmo de vocês, vocês já ficam conscientes que não cobra. E o SUS também faz a aplicação gratuita, mas do DIU de cobre até onde eu sei. Não sei se agora eles já estão aplicando o DIU de prata, mas eu vou ligar pra eles ou passar num posto aqui perto de casa e vou confirmar isso e vou deixar na edição. E pra conseguir o DIU de cobre, você tem que primeiro entrar em contato com a sua unidade pra poder checar se lá eles fazem esse procedimento. Vá até o local, marca uma consulta e eles provavelmente vão te sugerir, antes mesmo de você ter contato com o médico, eles vão te sugerir pra ir até o grupo de planejamento familiar. Não é obrigatório, mas é muito importante e seria bacana de você participar. Por quê? Pra você conhecer todos os métodos anticoncepcionais e ver qual vai se adequar melhor a você. Ele vai entender as suas necessidades e qual deles vai suprir melhor. Depois você marca a sua consulta, comparece e aí você vai conversar com ele e ele vai fazer o pedido pra você e vocês vão agendar uma data certinha pra aplicação e ele vai te explicar tudo bonitinho. Sobre a aplicação. O procedimento dura de 15 a 30 minutos podendo ser feito no consultório, como eu já falei anteriormente, ou então no centro cirúrgico. Você pode colocar em qualquer período do seu ciclo, mas o ideal é que você esteja no seu período menstrual. Porque o colo do útero fica mais dilatado nessas condições. Primeiro o médico vai limpar o colo do útero pra evitar infecções. Em seguida ele vai avaliar a posição, tamanho e mobilidade do colo uterino. Depois ele vai medir a profundidade e a direção do seu útero com um exame chamado esterometria. Então ele vai usar o especulo pra abrir o canal vaginal e vai usar um aplicador bem comprido também, que carrega o DIU. E aí o dispositivo é alojado lentamente no fundo do útero. Chega com 30 minutos de antecedência pra você fazer a aplicação e leva consigo os exames que o seu médico pediu e avaliou previamente. Grávidas. O DIU pós-parto pode ser inserido no pós-parto imediato, ou seja, nos primeiros 10 minutos após dequitação, que é quando ocorre a queda da placenta. Também pode ser aplicado em alojamento conjunto, ou seja, nas primeiras 48 horas após o parto, ou ainda puérpero, 4 semanas após o parto, menos no caso do quilina. Apenas após 6 semanas após o parto, ou então quando o útero já estiver voltado ao tamanho normal. Isso porque o quilina é menorzinho. Depois de quanto tempo da aplicação do DIU ele vai estar sendo um contraceptivo efetivo? O DIU, na teoria, começa a fazer efeito nas primeiras 24 horas após a aplicação, ou no caso do DIU de cobre, de imediato. Porém, os efeitos sobre a menstruação ou a minorreia, que é a parada total da menstruação, costumam surgir em média 3 meses após o procedimento. Embora a literatura diga que eles são eficientes desde o primeiro mês inseridos, muitos ginecologistas recomendam que nesse primeiro mês você faça o uso de outro método contraceptivo conjunto. Então você vai usar o DIU associado com a pílula ou com o preservativo, com o método que você já usa. Quais são os exames que eu devo fazer antes da aplicação? Bom, eu estou te falando esses exames para poder adiantar a sua vida um pouco mais, porque assim você já sabe e você pode marcar. Então, por exemplo, se você vai marcar a sua consulta para o ginecologista na quinta-feira da semana que vem, você já marca os seus exames o mais próximo possível, para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Porque aí você vai para a consulta e se você, por exemplo, tiver marcado para o mesmo dia, depois que você retirar os exames, você já pode retirar o pedido dos exames com o seu médico, você já pode ir direto, fazer os exames, porque você está com o pedido em mãos e está com os exames marcados para o mesmo dia. E pode, inclusive, antes de fazer os exames, já marcar o retorno com o seu médico tendo em vista o tempo de resultado daqueles exames. Então, se o mais curto demora dois dias, mas o mais longo demora seis dias, marca a consulta para uns sete dias após o dia de coleta, porque aí você vai ter certeza que você vai ter recebido o resultado dos exames e já vai ter o retorno para poder marcar o dia da aplicação do DIU. Isso realmente teria facilitado muito e adiantado muito o processo se eu já soubesse disso. No caso do DIU de cobre, o seu médico também vai te examinar na consulta para ter certeza que você não tem nenhuma doença inflamatória pélvica. E os outros exames que servem para todos os DIU são ultrassonografia transvaginal, vai ser inserido dentro da sua vagina depois de colocar um preservativo e lubrificante, um pequeno aparelho de ultrassom. Deve ser feito por pessoas com útero que já tiveram relação sexual. E é recomendado que o paciente esteja de bexiga vazia. Também não pode estar no período menstrual e os pêlos não interferem em nada apesar de alguns sites dizerem que sim. Exame de citologia oncótica cérvico-vaginal, mais conhecido como papanicolau. Nele você vai deitar em posição ginecológica e o médico vai extrair células do seu útero usando uma espátula e uma cerda. A pessoa com útero não deve ter relações sexuais, mesmo com camisinha, nos dois dias antecessores ao dia da coleta. Também precisa evitar o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais nessas 48 horas prévias à coleta do exame. E a esteroscopia, que é o que eu falei antes pra vocês que vai ser feita no dia de aplicação do DIU. Então esse você não precisa marcar antes. O médico vai usar um esteroscópio pra visualizar melhor o seu útero e o canal endocervical. E o procedimento não é feito em gestantes, suspeitos de gravidez, quem tem infecção urinária no momento ou infecção uterina. E quais são as indicações e as contraindicações pro uso do DIU? O DIU hormonal é indicado pra quem tem fluxo menstrual excessivo e deseja diminui-lo. Pra cólicas menstruais e pra proteção do endométrio, camada que reveste o útero internamente. Durante a terapia hormonal na menopausa. Pode ser usado como tratamento em casos de mioma, endometriose, adenomiose, chegando a pulpar até 70% das cirurgias. E é importante esclarecer que apenas o tradicional Mirena é indicado pra tratar pacientes com sangramento. Contraindicações. Gravidez, malformações no útero, esse é o motivo do ultrassom antes de colocar o DIU, infecção aguda no útero ou trompas, corrimento vaginal no dia da inserção, sangramento vaginal de causa desconhecida, infecção pós-parto ou aborto infectado nos últimos três meses. Tumores dependentes de progesterona, nesse caso para o DIU hormonal, porque o DIU hormonal tem progesterona, como eu já citei anteriormente, e doenças hepáticas agudas ou tumores de fígado. E o DIU hormonal também não é indicado pra quem tem câncer de mama por conta da progesterona. E se você tem hipersensibilidade ou alergia ao levonorgestrel, que é basicamente a progesterona que tá dentro do DIU hormonal, Mirena e Quilina. E agora vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre os DIUs. A principal diferença entre o hormonal e o de cobre e de prata é o impacto na menstruação. Embora o DIU de cobre e de prata possa aumentar o fluxo menstrual, o que pode causar ou agravar cólicas menstruais, o DIU hormonal faz com que diminua, podendo até cessar a menstruação. O DIU hormonal libera essa substância, a progesterona, um tipo de progesterona que é o levonorgestrel, fazendo com que a camada interna do útero encolha. Sendo também a quantidade de hormônios absorvida pelo corpo muito baixa e muito menor do que qualquer outro tipo de anticoncepcional. Sejam pílulas, anéis vaginais, adesivos, implantes, injeções e etc. Por isso, efeitos colaterais provenientes do DIU hormonal são muito mínimos. Sem contar que ele também é o método hormonal mais seguro associado ao risco de trombose. Agora que a gente falou das diferenças entre prata e cobre e os DIU hormonal, vamos falar sobre a diferença entre os dois DIU hormonais, que são o Mirena e o Quilina. Na verdade, tem apenas duas diferenças, que estão no tamanho e na quantidade de hormônio liberado por eles. Dado que o hormônio liberado pelos dois é o mesmo. O DIU O DIU que lina mede 30 milímetros de comprimento, 28 milímetros de largura e 15 milímetros de espessura. Enquanto o Mirena mede 32 milímetros de comprimento por 32 milímetros de largura e 1,90 milímetros de espessura. Já entre o DIU de cobre e o DIU de prata, a diferença é que, apesar deles exercerem o mesmo efeito local, a prata faz com que o fluxo menstrual seja um pouco menor em comparação com o cobre isolado. E a prata também diminui o risco de oxidação da parte de cobre, aumentando a eficácia do método contraceptivo. Agora, orientações após inserção. Eu vou colocar uma imagem na tela com todas as orientações porque assim vocês vão poder printar e guardar. Caso vocês forem colocar o DIU, vocês já têm tudo bonitinho salvo ali e não precisa voltar no vídeo pra isso. Deve ser verificado 4 a 12 semanas após a inserção e depois regularmente, pelo menos uma vez por ano. Utilize a som transvaginal anualmente de controle pra saber se ele está bem posicionado além dos seus exames de rotina conforme a orientação do seu médico. E a agenda consulta com o seu médico pra avaliação dos exames. e o o o o a o o o o a Tchau, tchau.